bora aí rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo do canal bocão de fm001 esse vídeo a gente vai estar indo embora para casa no carrão que pode ser de vocês descrição está no link do vídeo sai até 99 cada número desse carro lembrando que eu entrei em qualquer lugar do Brasil pessoalmente para você então é isso aí já chega compartilhando não esquece de dar seu like curtir deixar seu comentário aqui é muito importante para nós o que vocês acharam do vídeo falou Tô tamo junto é certo justamente né bom dia tudo bem e não tem moça me diz uma coisa como é que esse pessoal tem coragem de cobrar pedagem na rodovia e a pergunta que você deve escutar todo dia a gente tem oito anos que eles falam que vai reformar essa rodovia e não reforma e tá cobrando pedagem bom dia para vocês o que você sabe como é só bota essa beira coita para tocar e vai virar com o irmão de gilero o carrega na garagem de celular você não sabe o meijador o que eu acho que minha cabeça aqui chega mais e pensa que a saudade alguém fez que eu não pagar se 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 eu não pagar me pedir outra mulher se eu não perder o tempo igual a sua o que você sabe como é só bota as eleges que me e cátio tá no moto vai o dona podemos em e vamos Ó o Cardo Cês aí, galera! Que povo burro Que povo burro Que povo burro Um carrinho gostosinho De rodovia Não adianta o carro ter rodão, suspensão Isso é ruim Não adianta o carro ter rodão Ele nem veio morrer, né? Performance e suspensões Aumenta dois aí Aumenta dois aí Olô É isso que eu tô falando, ó Carro de vocês, gostosinho Rodão, suspensão É, pisa lá no fundo agora, velho É, pisa lá no fundo agora, velho É, pisa lá no fundo É, pisa lá no fundo Passar mais um posto Bora lá pro pessoal ver E aí Ó Trê o lado Ainda não. Se tiver radar, depois vou mostrando um vídeo Esse pneu ouvinte tem que ser bem barro Pode ligar o barulheiro Fala aí rapaziada Galerinha aqui tinha esquecido de finalizar o vídeo Quando eu cheguei de viagem, muita correria Ele chegou muito cansado É longe, é chão Faltando aqui menos 300km pra chegar É puro buraco, estrada ruim Tem que vir com muita cautela Tem que vir focado pra não estragar as rodinhas do nosso jetão E galera, a primeira coisa que eu queria fazer aqui É agradecer a cada um Que tirou um tempinho pra ir lá bater uma foto com a gente Muita gente é fã realmente De verdade mesmo, né Chega até tremendo, perda a gente Fica com vergonha, pessoas que ficam mais longe assim Se a gente vê que tá com a câmera do telefone Já tá até pronto, porém fica com vergonha De chegar perto da gente, a gente tem que falar assim Pode vir em casa, vem cá que a gente não morre não Vamos tirar aquela foto aí pra você guardar E é isso aí galera, então agradecer a cada um Infelizmente o evento não foi aquilo que eu esperava Atravessei, andei muito chão, né Pra tá indo lá, 3.600km Pra ser mal recebido pelo organizador do evento Não só eu, mas várias pessoas Não só com nós que gravamos Mas muita gente, o rapaz é muito mal educado Esse evento eu não ponho os pés mais Enquanto não trocar o organizador Porque tipo assim, às vezes eles tem regras, certo? Essas regras são novas, né Eu fui por causa das regras velhas Porém, o cara tem que saber tratar os outros Com educação, então eu fiz um vídeo O vídeo mais cumprido de toda a minha história De canal, falado ainda, né Mostrando no caminhão, mostrando coisas Todo falado, vai dar aí quase 30 minutos de vídeo Quem puder tá perdendo um tempinho aí Pra tá assistindo esse vídeo inteiro Garanto que é um vídeo bastante top Eu acho que eu falei tudo que eu tinha vontade Falei não só por mim, mas por muitas pessoas Que chegaram pra mim e falaram as histórias delas Como foram tratadas também E assim, galera, outra coisa também que eu não posso deixar De agradecer aqui nesse vídeo Os patrocinadores que me ajudaram A tá atravessando o Brasil e na patinete Como é um caminhão que anda vazio Igual o pessoal fala aí Que é meu xodózinho, meu brinquedinho Que muitas pessoas falaram que eu nem posso ter isso Se eu trabalhei lá de baixo Caminhão que eu comprei Passei trabalho pra pagar ele Tinha mandado até de busca e apreensão na época Não tá dando conta de pagar as prestação Aí furei uma cancela Não furei a cancela, galera Eu tenho sem parar, mas na ida e na volta No pedágio de Criciúma A cancela não abriu Por que que eu iria Me fala aí Por que que eu iria Arriscar, arranhar o meu caminhão Que eu acabei de pintar Pra deixar de pagar 7,90 Me diz aí Ou por que Eu tenho sem parar Pode ver no meu zinho do Parabresa Tá no meio A foto que o pessoal tira Tá no meio do Parabresa Porém não abriu E aí o pessoal que passa ali naquela região Tudo começou a me falar Ó, infelizmente a hospedagem Realmente não abre mesmo Já foi trocado É não sei o que Já troquei meu tag E não abre, né Então eu queria agradecer A todos os patrocinadores Perder um tempinho aqui Pra vocês verem Os nossos patrocinadores E lembrando Que galera Esses patrocinadores Me fortaleceram realmente Pra tá indo nesse evento E a forma que eu posso Retribuir eles É com a ajuda de vocês Que é tá seguindo eles aí no Instagram Até mandar uma mensagem Através do vídeo do Bocão Que você vai nos ajudar bastante, né Pra gente Às vezes a gente Um dia vai ter um evento Até perto da sua cidade E a gente tem mais patrocinadores Desse tipo Pra tá indo até vocês Falou, galera? Então é isso aí Perder um tempinho aqui Passa na tela pra nós aí, Andrei Todos os patrocinadores Deixa pra nós aí Alô, rapaziada Então é isso aí Pra finalizar o vídeo Mostrar pra vocês A cada detalhe Dessa nave Que eu fiz com muito carinho Pra vocês Lembrando que uma vez Eu já fiz esse carro Porém, eu tinha colocado A opção de Pix E a ganhadora Tem a live salva até hoje No meu Instagram A ganhadora Optou pela opção de Pix Na verdade Até falei em todos os vídeos Eu não optaria Porque o carro valia mais Porém Deus sabe da necessidade De cada um, né galera? Às vezes a pessoa Viu aquele dinheiro ali Às vezes a pessoa ganha E nem acredita na hora Enquanto você não chega Com o carro lá Já passei por vários Isso aí Porém, então Ela precisou do Pix Ela ficou com a opção de Pix Eu ia vender o carro E o pessoal me pediu Pra eu fazer o carro de novo E eu fiz algumas mudanças Que eu troquei a roda Mas Tem a opção dessa roda E da roda antiga Você que escolhe Porque tem gente Que vai gostar mais da roda antiga Tem gente que vai gostar mais dessa O carro, galera Pra vocês verem que é de verdade O carro tá com 11 mil e poucos quilômetros Eu vim rodando o carro Lá de Santa Catarina Até aqui Lá da divisa do Rio Grande do Sul Até aqui Rodando Olha o painelzão desse carro Ele tem uma luz aqui De fora a fora Que desce até nas portas Certo? Certo Olha Pra vocês verem O painel desse carro Galera, arrumei o difusor Do nosso parceiro Capanema Fecha Abre Fecha Abre Galera, arrumamos o difusor Do One Pipe Stage 2 Pelo nosso parceiro Ingedil e São Pedro Nosso parceirão Fábio Um diferencial que eu fiz aí Eu pintei o teto do carro Daqui pra baixo Ele era branco Aí pra vocês verem E foi pintado de preto Certo? Certo Tem que botar umzinho de ligar Esse senhor não está de stop Preciso dar a chave pra estar ligando o carro E olha O carro está com 11.988 Galera, e esse carro Na viagem Esse aqui agora É porque eu usei ele aí Agora aqui E está só com essa Km por litro Esse carro na viagem Eu já resetei o velocinho dele Deixa eu ver aqui pra vocês Mas ele deu 12.4 de média Com roda Com rodão Vamos ver aí Esse carro deu 12.4 de média Com rodão Suspensão A Eu, o Teta Que é pesado Gustavinho E as malas E carreira, né? Vocês vão ver no vídeo aí Que foi 140 A 200 direto É uma nave muito doida Na descrição do vídeo Esse carro sai até 1,99 Pra vocês Lembrando que eu vou entregar Em qualquer lugar do Brasil Pessoalmente Se for lugar que tem balsa Tipo uma capa Eu entrego até na defesa Que ele não vai nem pegar balsa não Falou, turma Então com muito carinho Mais um vídeo finalizado pra vocês Próximo vídeo vai ser top E já prepara que semana que vem Vai buscar uma nova nave aí Que vai ser Caminhão custado Que vai trabalhar, hein? Fica ligado Falou, turma Então é isso aí Boa sorte pra geral Que tá participando Lembrando aí Que o maior comprador Leva aí um iPhone 14 Novo na caixa Ou 5K no Pix Falou, meu turma Boa sorte pra geral Tamo junto Até o próximo vídeo Que o próximo vídeo Vai ser pesado, hein? Tchau 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 Tchau